A abertura vem na hora, deixa fluir, liga a câmera e... Xem! Mulher Maravilha 1984 Diana se depara com uma pedra mágica que concede desejos. Ela cai nas mãos erradas criando os vilões Maxwell Lord e Mulher Leopardo. Uma pedra mágica que concede desejos. A direção é da Patty Jenkins. Ela fez o primeiro Mulher Maravilha de 2017, que é bem melhor, tem crítica no canal. E ela também dirigiu Monster de 2003, que rendeu um Oscar de melhor atriz a Charlize Theron. Aqui ela mudou bastante o tom da personagem. Ela abre com uma sequência que é meio que uma mistura de jogos vorazes com Iron Man das Amazonas. Só serve pra mostrar que a Diana é fodona desde criança, coisa que a gente já sabia. E pra jogar um pouquinho de filosofia barata. Há uma hora que falam pra ela... A grandeza não é o que você pensa. Tá bom, Yoda. Os efeitos visuais machucam um pouco, mas é uma sequência grande, empolgante. Tem uma batida tribal, com muita energia. Beleza, legal. A atmosfera até então acompanha o que o primeiro filme tinha feito. Mas aí o filme começa cheio de exageros e o tom fica super cartunesco. Entram uns bandidos bem bobalhões num shopping. É uma maneira propositalmente pura de apresentar a heroína. De dizer, olha só pessoal, tem caras do mal fazendo coisas malvadas. E agora nossa heroína vai salvar o dia. Tanana! É proposital. Eu não vou dizer que o filme não é ciente do que está fazendo. É uma homenagem às origens da DC no cinema. A abertura lembra um pouco Super-Homem 2, de 81. Só que esse tom bobo não serve à protagonista. Ela perde peso. Ela parece menos importante, menos relevante do que em 2017. O próprio uso dos anos 80 se resume a umas observações super óbvias. Perde a graça muito rápido. Não precisava ser Mulher Maravilha, 1984. A piscadinha que ela dá pra garota depois de salvar a vida dela. Ela correndo em câmera lenta naquela tela verde gloriosa. Eu não sei se a Patty Jenkins estava sendo cínica. Eu não pesquei, mas pra mim é empoderamento for dummies. O filme é muito mais burlesco do que deveria. A direção é bem estática, fora as sequências de ação, que são boas. Eu gosto da fisicalidade da Mulher Maravilha. A maneira como ela desliza, muitas linhas no movimento. E ela vira pra cá, a perna estica pra lá. Bastante câmera lenta, mas na dose ainda aceitável. Serve o tipo de coisa que a personagem está fazendo. Há uma identidade ali. As intenções são bem pensadas. E pelo menos no papel dá pra identificar o que o roteiro tentou fazer em relação ao arco da Diana. Que envolve sacrifício. Mas assim como as motivações, os diálogos são fracos. E muitas vezes entediantes. É um filme louco. Dava pra enxugar meia hora numa boa. É uma edição letárgica. O filme aposta em muitos momentos românticos, com diálogos profundos. Onde ele fala pra ela por que ele sente uma paixão pelo ato de voar. E tem a ver com o corpo sentindo o vento. E ela fala, eu nunca vou poder sentir o que você tem. Você... Oh, uau! Que horas são! Há o que gostar aqui por causa da nostalgia. Anos 80. Legal. Roupas exageradas e coloridas. O filme transmite um certo senso de esperança, de amor. Tudo isso é muito positivo. Principalmente agora. É uma personagem cativante. Mas o roteiro é uma pedra que concede desejos. Mesmo que você ignore o quão estúpido isso é. E fala, não, não tem potencial aqui. Um potencial que o filme jamais aproveita. A Gal Gadot tem o visual e a fisicalidade da Mulher Maravilha. A essa altura é difícil imaginar outra atriz fazendo a personagem. Ela tem uma majestade. Um carisma. Tudo isso é inegável. Mas ela tem muita dificuldade em transmitir emoções e expressões. Tudo bem, ela é uma guerreira. Ela tem que ter uma certa postura. Mas há momentos, há cenas que pedem emoções humanas. E ela é robótica. Ela precisa evoluir muito como atriz. Isso deixa o roteiro pesado porque há diálogos através dos quais o filme quer se levar um pouquinho mais a sério. Mas eles acabam achatados por causa das limitações dela. O Pedro Pascal diverte com seus exageros. No papel é um personagem desinteressante e repetitivo. Eu adoro a Kristen Wiig, mas ela não encaixa aqui. O tom é incerto demais. Há momentos onde é aquele velho clichê da mulher tímida. Ninguém presta atenção nela e de repente lembra um pouco a personagem da Michelle Pfeiffer no Batman 2. Outros momentos caem por uma pegada, pelo menos por uma atmosfera quase Austin Powers. Eu ficava esperando ela fazer graça o tempo todo. Eu não sou um grande leitor dos quadrinhos da Mulher Maravilha, mas eu via a animação da Liga da Justiça. Eu gosto muito das animações da DC. E a Mulher Maravilha tá sempre brigando com a Mulher Leopardo. É uma vilã muito presente e a resolução que a personagem recebe nesse filme é uma sacanagem. O Chris Pine tá de volta porque sim, um personagem popular. Então ele tá de volta, tem pedra que concede desejos. E ele acerta, ele tem carisma, ele acerta as batidas cômicas. Ele ajuda, mas ele é mais um ponto de trama do que um personagem. Tem uma cena durante os créditos que eu achei bem legal. Mulher Maravilha 1984 é apalermado e patente demais. É um passo atrás pra uma das personagens mais legais da DC. Nota 4.9. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.